Carreta, treme, treme! Carreta, treme, treme! O maior som do mundo! O maior som do mundo! Bilsom, o garoto dos volts! O garoto dos volts! O garoto dos volts! Agora é com ele! Bibi, o imperador! Agora é com ele! Bibi, o imperador! O baile mais doido do planeta chegou! O baile mais doido do planeta chegou! DJ Matheus da Mídia, esse sim é moral! Olá, seja bem-vindo ao planeta dos volts! Precisando de comercial para a sua empresa? Ou precisa de chamadas de festas? Seja para carro de som, TV, rádio... Aqui no Estúdio Volts gravamos qualquer tipo de mídia, com o menor preço que cabem no seu bolso! Contato, 091-991-713427 E-mail, nelyovolts, arroba gmail.com Vem fazer parte da família! Estúdio Volts, the best voices on the planet! Estúdio Volts!